Salve cortes na mesa. Salve meus parceiros dos cortes na mesa, tamo juntão. Essa já as gracinha, né? Ai, senhor. O que é, chupai? Só eu sei o que eu sofro, vou até abaixar a cabeça. Eu também. Eu também, então. Um minuto de silêncio. Cara, mas eu sofro muito, brother. Hã? Sofro muito, cara. Ah, você não sofre muito, hein? Não, eu vou contar a história que você fez, eu catar o carrinho da uma hora e meia. Não, 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 eu vou contar por cima. Não, não, essa eu vou te contar, parça. Pode, cara. Isso faz um tempo. Só não dá nome, se você for, cara. Não, jamais, a gente não trabalha com nomes, jamais. Nunca. O que acontece? Se quer, acontece em Vegas, mas em Vegas, tio. Se quer, do nada, nós, pá, foi sair, nós tava ali num lugar e, mano, ele viu uma minazinha, tudo, eu comecei a tocar idade com a mina, né, mano? A gente tava no Magic... Shhh. Nós tava ali, nós não podemos falar o local, mas você não dá nome. Nós tava ali, pá. Ele viu a mina e, mano, eu faço o maior pano pra ele, né? Ele chegou e falou, carai, mano, aquela minazinha ali, pá, não sei o quê. Falei, carai, vilão, eu vou ter que chegar na mina, mano, né? Eu falei, aí, novinha, tudo bem, pá? A mina achou que eu ia pegar ela. Eu falei, não, mano, então. Trabalha com o moleque ali, pá, o Cauê. Ela, mano, mas quem é o Cauê? Porque eu não falei, Miss Caveira, né? Porque a gente tava num monte de muita gente. Se falasse que o Cauê tem, tipo, os caras já ficavam, tipo, mano, cadê, cadê? Falei, mano, com o Cauê ali, pá, não sei o quê. Ela, não, demorou, mano. Aí demorou. Não ficou no primeiro dia, desenrolou com a mina, não ficou no segundo. Mano, do nada esse moleque falou pra mim. Ô, pode passar o endereço na baile com a mina. Mano. O bagulho era uma hora e quarenta de carro só pra ir. Tá, porra. Mano, beleza, fomos. Buscamos a menina. Mano, ele deu um beijo na mina. Não gostou, fez levar a mina embora. Aí botar mais uma hora e quarenta de carro. Nossa, cabe. Ah, porque o pai é jogador caro, tá ligado, né? Mano, ô, pai, você não tá entendendo, mano. Sério, parça, ele já tá desse jeito. E é muita mina, mano. Mano, imagina que as meninas caixam o saco, né? As meninas de trinta anos, pai, você tem que ver. Mano, é estourado, viagem. Porque, ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Fala aí. Cuidado que essas meninas te engolem, pai. Vamos acabar, velho. Vai ter assim, vai. Você é louco, não dá, né? Mas agora o pai tá como? Estourar! Estourado, meu, comprometido. Não. Ah, não. Deixa aí, deixa em off. Deixa em off. É isso. Mas tá solteiro, então. Esquece, né, pai? Esquece, fio. Ah, mas tá fluindo. Não, porque, tipo assim, tem uns moleque que tem a idade dele que não se ligam desses bagulho. Eu, quando eu tinha 13 anos, eu nem lembro o que eu fazia, mano. Mas eu não... Mas era bem suave, né, fio? É. É de tempo, pai. Você tem época que ele tá mó suave, tem época que, sei lá, mano. Não sei entender que loucura que é essa. Adolescente, né, pai? É, né? Por mais que o moleque... Por mais que seja famoso, estourado, esquece. Adolescente ainda. Adolescente ainda.